Olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal A Minha Queima Livros e hoje venho a falar das minhas últimas 5 leituras concluídas, as leituras em andamento ou aquilo que eu estou a pensar começar a ler. Então, eu vou começar por Dom Casmurro de Machado de Assis, livro escolhido para o Clube dos Clássicos Vivos para os meses de setembro e outubro, portanto, ainda têm um mês para poderem participar na leitura conjunta, na discussão e depois, mais tarde, no encontro. O encontro será em novembro, em princípio, em Lisboa, na LX Factory, na livraria Ler Devagar. E fica desde já o meu convite para quem quiser participar. O livro lê-se muito, muito bem. Eu não fazia ideia que Machado de Assis escrevia desta forma maravilhosa e encantadora, com muita, muita ironia, a sério. Fiquei totalmente surpreendida com esta leitura e marcou-me bastante. E, aliás, até foi uma das minhas leituras preferidas do mês de setembro. Eu li-o, acho, em dois dias, porque ele é muito fragmentado, os capítulos são muito pequeninos, então a leitura corre de uma forma maravilhosa. Esta edição não está à venda em Portugal, porque ela foi-me enviada por uma leitora e uma seguidora do canal brasileira. E ela enviou-me, então, da coleção L.M. Pocket. E é espetacular. Começa com uma nota sobre a edição, depois tem uma pequena biografia sobre o autor, depois tem a cronologia da vida e da obra de Machado de Assis, ainda faz um panorama da sociedade no Rio de Janeiro, depois tem a história e depois tem um pós-fácil. Esta edição é super completa e li de uma forma muito rápida e me prendeu bastante. Vai contar a história do Bentinho. O Bentinho já é mais velho e vai contar as suas memórias, desde a sua infância, adolescência e fase adulta. E vai contar como é que conheceu a Capitu, que é a grande protagonista desta história. Vai contar como é que ele foi parar o seminário, como é que é a relação com a mãe, como é que faz uma crítica à sociedade do século XIX, vai explicar o porquê de ter esta alcunha chamada Dom Casmurro, porque é que lhe chamam Dom Casmurro e não Bentinho. E é uma história muito engraçada. Eu não gostava de vos contar, eu acho que é mais engraçado descobrirem o porquê. Mas é interessante ver que este título tem tudo, está totalmente relacionado com toda a história. Porque este Dom Casmurro é mesmo Casmurro e é super desconfiado e parece uma pessoa super perturbada. Ele apaixona-se então pela Capitu, mas acaba por ter que ir para o seminário, porque a mãe dele faz uma promessa e então ele tem que ir cumprir. Vai para o seminário, só que entretanto ele não quer seguir, ele não quer ser padre, ele apaixona-se pela Capitu. Depois ele conhece o Escobar, o Escobar será o seu grande amigo e acabam então... Ele depois sai do seminário e acaba por casar com a Capitu. Só que um dia ele começa a desconfiar da Capitu e do Escobar. Do Escobar. Ele começa a desconfiar deles, acha que eles andaram a traí-lo, não é? Andaram metidos um com o outro e eu não vou contar mais. Não vou contar mais. Eu acho que isto é uma história que é muito aberta, ou seja, não há um final de... Cada leitor é que faz o seu julgamento. Eu acho que isto é o mais impressionante deste livro. A sério. Como é que Machado de Assis faz isto? A história entra na nossa cabeça. Nós começamos a construir a história na nossa cabeça e a julgar também as personagens e a ter a nossa própria opinião. E pronto. E eu sinceramente acho que isto divide muito e acho que tal como vi em algumas opiniões e li em alguns textos de apoio, nós não temos provas nem de um lado nem do outro. Afinal, Dom Cajmovo, o Bentinho e quem conta a história na primeira pessoa. E ele é super desconfiado. Então nós não podíamos acreditar totalmente na história. Ele não é um narrador muito confiante. Confiável. É pelo contrário. É um narrador pouco confiável. E eu adorei. Espetacular. Um dos meus clássicos preferidos deste ano. Maravilhoso. Espetacular. Leiam, leiam, por favor. A sério. Depois, para o projeto da Dória e da Cristina, o September Trills, eu li o Seco de Sevilla, do Robert Wilson. E então, conta a história. Vai começar com a morte de um empresário em Sevilha. Ele é encontrado em frente a uma televisão, amarrado a uma cadeira, sem língua e totalmente desfigurado. E foi cometido ali um grande crime em uma forma muito violenta. E ele, o que os polícias, quando chegam ao local, percebem é que ele esteve a ver algumas cenas muito macabras na televisão. Nós não sabemos o que é, não é? Vamos acabar por saber mais à frente. E o Javier Falcón é o detetive deste crime. Só que ele vai ver a família também. O pai dele era um homem muito rico, que vendia arte. E ele vai ver o pai envolvido neste crime. Há ligações, há ligações. E depois, através de um diário, que o próprio pai escreve, ele vai conhecer o verdadeiro pai, a verdadeira personalidade, a verdadeira história. E tudo se vai... São tipo quebra-cabeças que vão se juntando. Olha nisso, eu acho que o ritmo do livro é espetacular. Fiquei muito presa. A escrita também é maravilhosa. Eu gostei bastante. Só que depois eu comecei a ficar muito entediada. A sério. Os diários... A sério, não. Apesar de as coisas que são reveladas acabam por chocar, mas acabei por arrastar depois um bocadinho a leitura. E até considerei que foi bastante chata ali. A partir de uma certa parte, eu já estava quer trabalhar este livro o mais rápido possível. Acabei por ser... Por me envolver, mas não foi uma leitura muito marcante. No entanto, eu acho que quem gosta... Eu não diria que isto seja um thriller. Não. É mais dentro do lado policial. Acho eu. Não tem aquela velocidade. Depois, um livro de não ficção. Conta a sua história. Temos aqui a autora Joanne Fadler. Ela vai contar a história dela. Como é que ela começou? E como é que ela teve sucesso a escrever um livro? Ela decidiu contar a própria história. Porque ela tem um tempo muito cancro. E ela acaba por escrever um livro que se torna best-seller. Depois, ela dá aqui umas dicas. O que é que ela fez? Como é que nós devemos fazer? As pessoas que têm desejo de escrever. E dá várias, várias, várias dicas. O seu desejo de escrever é um sinal de que se trata de uma coisa que é suposto fazer. Só o desejo. Antes de ser publicada, eu sabia apenas que queria escrever. Portanto, se quer escrever, isto quer dizer que já é um sinal que deve escrever um livro. Portanto, ela motiva muito. Eu senti uma motivação extra para perder alguns medos. E de quebrar aquelas barreiras que nós metemos a nós mesmos às vezes para escrever. E este livro é um excelente motivador. E depois diz aqui várias coisas. Eu gostei muito desta dica. Se não ler, por favor, por favor, não escreva. Como é que está à espera que as pessoas leiam e comprem o seu livro? Se você não compra livros, não apoia os autores e não lê os livros. Está a ver a ironia para não falar na arrogância cárnica. Ela dá aqui uma dica que a maior parte dos escritores até dão. Precisa de ler muito, não é? É muito importante. E diz aqui para nós não pensarmos muito no que os outros vão pensar. Escrevemos com a nossa própria voz, que é muito mais fácil. Contarmos aquilo que sabemos. Vai falar de outros escritores. Vai dar muitas linhas orientadoras para nós começarmos a escrever. para termos ideias, para juntar-me, para criarmos uma estrutura espetacular. Super recomendo. Gostei muito, 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 muito. E há um livro que é para consultar várias vezes. Portanto, eu agora li, um dia quando decidi realmente escrever o meu livro, é para consultar. Eu já fui a vários, fui dois, dois cursos de, não, um curso de escrita criativa e dois workshops de escrita criativa. Acho que são experiências interessantes, mas eu acho que quanto mais sabemos este lado, nós temos o lado da prática, depois também nos cursos, mas a teoria também é muito interessante. Mas aquilo que eu acho que falta muito nos cursos e nos workshops é o lado motivador, nós quebrarmos esses medos. E é lá que faz isso muito bem. Depois eu li, O Senhor Ibrahim e as Flores do Alcorão. É um livro, um lançamento da Marcador. Esta é a terceira edição. Este autor recebeu agora capas novas para os seus livros. Este livro já tinha sido editado há algum tempo. Ele é o autor do best-seller, não sei se conhece, Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. Eu já tinha visto este livro ser vendido há algum tempo. Sempre tive curiosidade em ler este Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. Mas depois tive a oportunidade de pedir à editora este livro e pedir para conhecer a escrita. É um livro muito curto. As letras são enormes. São 90 páginas, mas é sem menos de uma hora. Vai contar a história deste menino. E este menino vive com o pai. A mãe morreu. Ele vive com o pai e é um menino muito pobre. Ele acaba por começar a roubar o próprio pai. Porque ele tem um milhalheiro. Ele acaba por partir o milhalheiro e ir às putas. É o que ele diz aqui logo na primeira frase. Isto logo começa de uma forma... Quando fiz 11 anos, parti o meu milhalheiro e fui às putas. Portanto, ele acaba por fazer isto. Acaba por ir conhecer, através dos roubos, andar nas ruas. Acaba por conhecer o Sr. Ibrahim. Ele acaba por roubar o Sr. Ibrahim sempre que vai à loja dele. Mas o Sr. Ibrahim sabe. Mas não lhe diz. Acaba por lhe dizer mais tarde que não se importa. Porque ele vende depois as coisas a um preço mais caro para compensar os roubos deste menino. Acabam por criar uma ligação. É uma amizade muito bonita. E ele acaba por aprender muito com o Sr. Ibrahim. Que lhe dá várias lições. E ainda mais não posso contar. Muito acontece neste livro. Tem que acontecer alguma coisa, não é? Mas realmente acontece várias coisas e tem aqui muitas lições. Muitas lições de moral, digamos assim. Muitas lições de vida. E é interessante porque eles têm religiões diferentes. E apesar destas diferenças, eles acabam por se entender perfeitamente. O que a grande lição deste livro, eu acho, é uma amizade não precisa de ser feita de pessoas iguais e com opiniões iguais e religiões iguais e com princípios iguais. Pode perfeitamente existir uma amizade entre duas pessoas totalmente diferentes. Depois eu li este livro, Uma Volta ao Mundo com Leitores, da autora Sandra Barão Nobre. É um livro de viagens, de relógio de água e vem do seguimento de uma ideia da Sandra Barão Nobre que foi criar um blog que se chama Acordo Fotográfico. Onde ela tira fotos de pessoas a ler. Então este livro, ela decide largar a vida dela totalmente e o que é que ela tem a perder? Nada. Então ela decide partir à volta do mundo. Ou seja, ela quer conhecer os países com língua portuguesa, mas acaba até por conhecer mais. Ela acaba por partir até chegar a ir à Austrália e a outros países. Aproveita. Então ela vai contar toda a sua experiência. Ela começa pelo Brasil e vai tirando fotos, vai contando um bocadinho daquilo que vê, um bocadinho da história dos leitores e um bocadinho dos livros preferidos dos autores. Eu achei extremamente engraçada a ideia. Eu já conhecia o blog, já o segui há algum tempo porque a Inês Books ela falou nele. E entretanto, assim que o vi na feira do livro eu disse que tinha que comprar e foi isso que fiz. Achei muito engraçado o facto de George R. R. Martin ser o autor mais citado neste livro. Portanto, em todo o mundo este autor é super lido e super apreciado. Toda a gente fala muito dele, muito bem dele. Também achei engraçado o facto de todos os leitores que tinham o seu livro, nenhum disse mal da sua leitura. Portanto, todos gostaram dos livros que tinham nas mãos. Não havia ninguém a dizer mal. O que eu achei mais interessante neste livro foi mesmo essa perspectiva de vários leitores diferentes, com gostos diferentes, com ritmos diferentes em todo o mundo. Portanto, acho que isso é super interessante. Em relação às viagens e aos países que ela conhece, eu só comecei a gostar daquilo que ela escreve em relação aos países que visita a partir daqui de... Quando ela viaja até à Tailândia. Quando ela chega aqui a esta parte da Tailândia, foi quando eu comecei a ficar mais interessada em relação aos lugares, às pessoas, aos cheiros, à comida, às coisas que ela realmente descrevia. E ela visita aqui sítios que eu não fazia ideia que existiam. Que são... Por exemplo, existe em Hanoi um templo da literatura. E ela visitou. E eu... Ai meu Deus! Quem me deram! Um templo da literatura. Pois ela fala também... Os leitores que ela conhece, alguns deles, falam em autores que eu não conhecia. Não são muitos, mas são alguns. E é engraçado que o John Green, A Culpa é das Estrelas, é lido em Hanoi, na Tailândia. Portanto, é giro. É muito giro ver essas diferenças. E é muito engraçado. Eu gostei bastante desta parte da Tailândia. Olhem aqui o hábito de leitura de uma das moças. Então, em quanto aos seus hábitos de leitura? E ela responde. Em 3 meses de viagem, já li 17 livros. Portanto, há muita gente a ler muito. Eu não acho que as fotografias sejam as melhores. Eu acho que, realmente, a partir da Tailândia que as fotos ficam bonitas. Antes, eu não as acho muito bonitas, sinceramente. As histórias também, a partir da Tailândia, para mim, começam a ser mais interessantes. Porque, não sei, se calhar tenho fascínio aqui pelo Sudeste Asiático. Talvez seja isso. Ela passa pelo Brasil. Ela passa por Malacca, Macau, Goa. E conhece pessoas muito interessantes. O que enriquece toda a experiência da viagem. E viajar é maravilhoso. Fica aqui a recomendação. Eu não adorei o livro. Eu não achei o livro espetacular. Porque eu senti que estava a ler um blog. Textos muito curtos. Sem muita profundidade. E com pouca substância. Sabem? Um pouco sumo. Eu esperava mais. E a partir daqui, da parte em que ela chega à Tailândia, começa a existir isso. Se o livro fosse todo assim, eu teria gostado muito mais. E agora, vou falar dos livros que estou a pensar a ler. Eu já acabei o livro do José Luís Peixoto. Vou fazer um vídeo só sobre ele. E estou a pensar a começar a ler Uma Vida Alemã. Que eu já vos falei no vídeo sobre os livros que eu recebi. E fui buscar à Biboteca. Este, que o pé é minha. É um livro que ganha um prémio. Nomeado o livro do ano, em 2015. E fala sobre uma rapariga que é violada. Eu acho que nunca li um livro sobre essa temática. E eu, então... Eu tenho vontade. Tenho curiosidade. E este livro é da... De uma editora. Que é a 08. Que eu acho que praticamente eu nunca li nada sobre... Nesta editora. E depois, ali, trouxe este livro que também estava na Biboteca. De Alphaguara. Que o meu nome era Ailey. Acho que esta senhora Ailey. Tinha 24 anos e um emprego. Que recebia 57 dólares por semana. E um dia fugiu de casa. Portanto, mudou de nome. Ela recebeu aqui um prémio muito importante. Para mim, eu acho que é importante. Vencedor do prémio Man Emingway. Pen Emingway. E o finalista do Man Booker Prize. Eu tenho muita curiosidade em relação a este livro. Sempre tive. Acho que é uma capa bastante obscura. E que me cativa. De alguma forma, não sei. Puxa por mim. Eu ainda não sei muito bem que livro é que vou começar. Porque eu agora terminei o do José Livre de Peixoto. E ainda estou... Não sei. Percebem? Ainda estou dentro do livro dele. É isso. Um beijinho. Até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo.